Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu continuo aqui na cidade de Encarnação, em Paraguai, e hoje eu pretendo ir para a cidade de Pausadas, na Argentina. Temos aqui o Rio Paraná, que separa as duas cidades, e também temos a ponte São Roque e Gonçalves, que faz a união dessas duas cidades. Essa ponte mede 2.550 metros de extensão, tem 18 metros de altura, e faz 33 anos que ela foi inaugurada. Para ir para Pausadas, nós podemos ir de moto, de carro, de ônibus ou de trem. Não sei exatamente como é que funciona para ir de trem, não pretendo ir de moto, mas para ir de carro está difícil. Por quê? Porque devido a essa crise aí na Argentina, o... Devido a crise na Argentina, o pessoal está indo lá para fazer compra, e também para trazer mercadoria para revender aqui. Eles também estão indo lá para abastecer o carro e trazer o combustível para revender aqui. Então o que que acontece? Para você dar saída aqui do Paraguai, você já vai pegar uma fila. Para você dar entrada na Argentina, você vai pegar outra fila. Então para fazer um trajeto aí de aproximadamente 4 quilômetros, que é 2.550 só a ponte, o pessoal está demorando aí em torno de 3 horas a 4 horas. Então o intuito desse vídeo aí não é ficar parado em fila. É mostrar para vocês aí como é que é o terminal rodoviário aqui, como é que a gente vai para lá, como é que é essa ponte. Para ver como é que funciona tudo. Então eu pretendo ir de ônibus. É, eu não sei os horários que ele sai, não sei os valores. Eu só sei que ele sai aqui do terminal rodoviário de internação, beleza? Então é para lá que eu estou indo. Chegando lá eu mostro para vocês como é que é. Beleza? Vamos lá. Bom pessoal, chegamos aqui no terminal rodoviário de internação. Uma rodoviária aí até bacana, né? Uma até grande. Fica ali atrás bastante barraquinho diferente. Lá atrás também. Rodoviária funciona dos dois lados. Tem essa frente aqui onde os ônibus chegam. Tem a parte de trás lá também. E tem essa parte lateral aqui. Onde também tem o desembarque de passageiros. Ali na parte de trás. Tem bastante barraquinha. Aqui vem de lanche. Comidas típicas daqui. Vocês estão vendo lá no fundo. E aqui fica a área de desembarque da rodoviária. A parte de lá é a área de embarque. E a parte de cá também é a área de embarque. Agora a gente vai procurar qual é o ônibus aí que vai para posadas. Bom gente, nosso ônibus já chegou. Ele fica aqui, ó, bem na avenida. Frente à rodoviária. Ó, o terminal rodoviário está aqui. E ele fica bem aqui, ó. Bem na avenida mesmo. Bem fácil. Já chegou. A gente chama aqui de coletivo. Vamos pular para dentro. Graças. Graças, meu irmão. Ó, vocês podem ver aqui o valor está a 300 pesos. O que vale é mais ou menos 6 reais. E 10 mil guarani. E vai dar a mesma cotação aí. Vamos achar aqui uma poltrona mais no fundo. Vamos apreciar a viagem. Vou sentar desse lado aqui. Bom pessoal, o ônibus não está muito cheio. Talvez pelo motivo que sai ônibus para posada de 30 em 30 minutos. Então não há motivo dele encher, né? Vamos seguindo viagem aqui. Bom pessoal, nesse momento a gente está passando aqui na Feira Municipal La Placita. Está pegando mais passageiros aqui. Inclusive tem um vídeo aí no canal também mostrando essa feira por dentro, tá gente? Eu vou deixar aí aparecendo um card aí em cima. E vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Se quiser ver o vídeo depois aqui da feira vai estar à disposição. Beleza. Aí gente, bacana hein? O ônibus dá uma paradinha. O papai já vem vendo esse tipo aqui dentro. Legal hein? Bom gente, já estamos chegando aqui na doana do Paraguai. Tem bastante loja aqui na Avenida Paralela. Aí na Marginal, né? Falta alguns metros só para a gente chegar. Como vocês podem ver, o ônibus já está mais cheio. O rapaz da tipa continua ali. Vendendo as tipa paraguaia. Aqui mais uma paradinha. A última. Se eu não me engano, pular de cá. Vou pegar mais algum passageiro. E a gente já está chegando na doana. Com certeza a gente vai ter que dar saída ali. E aí vamos ver como funciona. Aqui a entrada. Vamos ver como é que funciona ali na frente. Bom pessoal, chegamos aqui na doana do Paraguai. Dá uma descidinha rápida. Apresentar os documentos aqui para dar saída. O rapaz está aí. Expresso Paraguai. O pessoal está aqui fazendo uma filinha. Detalhe ali, passa quem vai de carro, né? Duas turitas ali. Quem vai de carro passa por lá. E aí a gente passa por aqui. Fica ali na cabaninha. E dá a saída. Ali a fila dos carros. E aqui é a janelinha onde a gente vai apresentar o documento e dar a saída. O pessoal já está lá, entrando no ônibus. Está aqui aguardando a minha vez. Olá. Graças. E aí pessoal, agora vamos entrar para dentro do ônibus novamente. Depois vamos passar na ponte. A ponte ali, a São Roque e Gonçalves é muito bonita. Vou filmar um pouco para vocês. Bom, pessoal, nós já estamos aqui na ponte, São Roque e Gonçalves. Igual eu falei para vocês, a ponte tem 2.550 metros. É com 18 metros de altura. E não tem como eu filmar na frente dela. Vocês estão vendo aí que eu estou dentro do ônibus. Vocês podem ver que é muito grande. Muita água. Esse aqui é o Rio Paraná. Tem uma represa mais abaixo. 100 quilômetros para baixo. Se eu não me engano o nome dela é Iaciretá. Foi o nome da usina. E aí represou para cá. É muita água. Ali do outro lado já é a cidade de Posadas, na Argentina. E ali fica a cidade de Encarnação. Bom, gente, por isso que é bom a gente vir de ônibus aqui para Posadas. Porque ele não precisa ficar aí na fila. Ele não precisa ficar na fila, na mesma fila do carro. Ele pode passar na frente, ele tem prioridade. E aí se torna muito mais rápida a viagem. Não precisa ficar aí 3, 4 horas na fila. Olha aí, ó. Ele pega a pista da esquerda e vai embora. Então vai adiantar muito, muito nossa viagem. Posadas está lá. Lá do outro lado. Está bem próximo. A gente vai chegar ali na... Na doana da Argentina. E a gente vai dar... Vai dar uma entrada também. Beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, esse aqui é o coletivo. Esse é o ônibus que eu vim com ele. Paramos aqui no terminal rodoviário. Não é muito grande. Aqui, ó. Terminal de ônibus. Posadas. Na parte de baixo, né? Com certeza o terminal é maior lá para cima. Bom, pessoal, queria pedir desculpa aí para vocês. Eu fiz dois vídeos ali da doana da Argentina. Mas, infelizmente, eu tive que apagar. Quando eu estava... Quando eu estava lá dando a entrada na Argentina. Chegou dois policiais lá e gentilmente pediram para... Para me mostrar o... Os vídeos para eles. E aí, eles pediram para apagar. Beleza? Tranquilo. Estão fazendo o serviço deles. E vida que segue. Beleza? Também não consegui filmar nada da... Da entrada aqui de posadas. Porque o ônibus estava muito cheio. Tive que ir de pé. E a pé é de pé, né? E... E aí não deu certo. Beleza? Vou dar uma volta por aqui agora. E aí, quando estiver na hora de voltar. Vou filmar para vocês aí como é que funciona o... Percurso de volta. Beleza? Até mais. Bom, gente. Estamos aqui na parte superior. No terminal do aviário de posadas. Aqui fica a área de embarque. Os ônibus. Foi daquele lado lá que a gente veio. Lá que o ônibus deixou a gente. Aqui é a área de desembarque. A rodoviária é bem grande. Bem limpinha também. Bacana. Bacana. Bom, pessoal. Estou aqui no terminal do aviário de posadas. Agora eu vou fazer o caminho inverso. A gente vai para a encarnação no Paraguai. Ali é o ônibus coletivo. Vai levar a gente para lá. Vamos lá. Vamos pular para dentro dele. Mostrar a viagem aí para vocês. Vamos lá. Bom, gente. Lembrando que o caminho de volta está o mesmo preço. Está a 300 pesos. Que dá aproximadamente 6 reais. Ou 10 mil guarani. Que também dá aproximadamente 6 reais. Beleza? Vou procurar um lugarzinho aqui. Vamos para lá. Vamos para lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri chegar ali na doana da argentina vocês viram não consegui filmar nada quando a gente veio provavelmente agora eu não vou nem teimar, né? Beleza? Vamo lá! Bom pessoal, já dei uma entrada ali na doana aqui de Paraguai agora. Beleza? Agora vamos pegar o ônibus que tá passando ali e acabar de chegar em casa. Ó, eu tô de volta, vou terminar o rodoviário de encarnação. Nem filmei muita coisa pra vocês aqui na volta, no retorno. A viagem foi super rápida. A doana do Paraguai ali foi rápida, a gente só desceu e já apresentou o documento e já passou, não tinha fila, nada. Foi muito rápido e ali a doana então da argentina eu não poderia filmar mesmo, tá? Estamos de volta. O retorno pessoal foi bem rápido, tá? Não demorou mais do que meia hora pra voltar. Já a ida demorou um pouco. A ida teve que ter um pouco de fila ali na ponte pra chegar na doana do Paraguai. Aí a gente deva ter demorado mais ou menos uma hora, tá? Porque ele foi parando também quando chegou lá em pousadas e tal. Foi deixando gente, passageiro. Foi parando muito. E é isso aí, pessoal. Isso aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, entendeu? Forte abraço a todos aí. Fico com Deus. Até o próximo.